Aberfeld, 16 anos! Suspense! Este vídeo vai ser diferente! Bem-vindos ao WhiskyBrasil.com Eu sou Luiz Felipe para mais um review Já fiz vários reviews nesse canal Mas esse review é um pouco diferente Porque eu tenho uma amostra na minha mão Eu comprei duas amostras A primeira amostra eu bebi E não fiz nenhuma anotação Porque não tem muita coisa para anotar Sobre este whisky aqui Então resolvi não anotar nada Esta é a verdade Toma um gong aqui Pessoal, este whisky não é vendido nem aqui em Nova York Ele é vendido na Inglaterra por 65 dólares É barato, né? Vamos ser sinceros 65 dólares em uma garrafa de 700 ml Então eles estão focando aqui no pessoal que compra blends Para comprar este whisky aqui Em vez do blend Tem um preço acessível Mas não tem muita qualidade Mas o pessoal que bebe blends Não entende muito de whisky Então vai acabar gostando dele Esta é a verdade O pessoal que me pergunta Sobre o Master of Maltes Para importar para o Brasil Eles não exportam para o Brasil Então o pessoal pergunta Pode o brasileiro importar? Pode o brasileiro importar Se não morar no Brasil Esta é a verdade Parece que são as leis brasileiras que proíbem Não vou nem entrar em detalhes Eu não ganho dinheiro deles Não tem 46% Não Por que 40%? Porque muita gente que bebe blends Está acostumada a beber blends na casa de 40% Então esse aqui Também tem filtragem gelada Sério Porque é 40% E também tem corante natural de caramelo Tem uma corzinha bonitinha Mas ele foi envelhecido em barris que contiveram o bourbon Então barril ex-bourbon E foi finalizado Mas não acredito que seja todo ele Acredito que uma parte dele seja finalizado Também não acredito que seja de primeiro uso nenhum dos barris Porque eu já bebi Então por isso que eu não acredito Vamos abrir aqui a amostra Para quem gosta de ver a amostra Quebrou o plástico Aqui é cera Vamos para o Olha Olha Que cheirinho bonitinho Pessoal 65 dólares Tem idade É um whisky com idade definida 16 anos Então se você for em algum evento E levar esse whisky Vai fazer uma festa de muita gente Pessoal que realmente aprecia um bom whisky O pessoal está preferindo comprar um bom whisky Pagando um pouco mais Toma que é 65 dólares Não é caro Você vai ter um whisky de 16 anos Em uma época que o pessoal não se preocupava tanto assim Em fazer um bom whisky Porque não tinha o Instagram 16 anos atrás Esta é a verdade Hoje com o Instagram Muita gente está compartilhando as fotos O pessoal tira fotos com o celular Falando assim Olha o whisky que eu estou bebendo Então Essas destilarias que focaram em fazer um bom whisky Há muito tempo atrás Há 20 anos 25 anos atrás Está colhendo os frutos As destilarias que fizeram bons whisky Há 10, 12 anos atrás Estão colhendo os frutos Aqui Você tem um destilado Que podia estar melhor A qualidade do destilado Podia ser melhor A matéria-prima do destilado Poderia ser melhor Mas A Berfeld É um whisky Que ele é feito Para ser Vendido Dentro dos blends Então Não foi assim pensando Vamos fazer um excelente single malt Não A ideia era fazer um single malt Para ser usado Na produção De blends Só que as pessoas estão comprando menos blends Então agora estão engarrafando Single malt Com preço De blends Essa é a verdade Você pode deixar aqui no copo Para ver se abre alguma coisa Você pode esperar Esperar Para ver se vai aparecer Alguma coisa aqui Só que Esse é o tipo Do whisky Que nem Vale muito a pena Fazer isso Porque não vai aparecer Muita coisa Mas vai ter gente Que vai gostar Do whisky Vai chegar assim Olha Um cheirinho De graminha Um cheirinho De malte Um cheirinho De mel Tem e tem Mas não é nada Assim Uau Mas tem Cadê aquele Oloroso As especiarias Tem algo assim Mas Bem de leve Você não entende Não tem aquela Não tem um impacto Do e-shelri aqui Não tem Aqui fica no Bem tradicional Um whisky envelhecido No barril Eisbourbon Onde uma parte Foi finalizada Em um barril E-shelri Para dar uma complexidade E aqui Não tem muita complexidade Não É Bem simples Mas está focando No pessoal Que gosta de simplicidade E que quer economizar Uma grana 65 dólares Não vai gastar Muita grana É 16 anos Então Possivelmente Muita gente Vai ficar feliz E não gastar Muito dinheiro Tendo um whisky Que é Mais ou menos Não é essas coisas Mas não é ruim Dá para notar Que não tem cheiro De álcool E Eu não vou nem mais Ficar falando isso Nos vídeos Porque se tiver Cheiro de álcool Eu falo Vai ter cheiro de álcool Mas se não tiver Eu já nem falo Bom pessoal Eu vou beber Eu não vou esperar Os 16 minutos não Porque eu já esperei antes E não tinha nada Para anotar Não anotei nada Pessoal Saúde A finalização É a melhor parte do whisky É o gostinho da finalização Mais legal Mas O whisky em si É ralo É bem sem graça Não tem muito gosto Mas a finalização Onde fica Uma maior parte Do gosto do whisky A finalização Vou deixar um pouco Amadeirada Vai deixar um gosto De malte E a amadeirada Mais forte Um pouquinho Apimentada Na finalização Você nota um pouco Do ex-cheriz Mas no gosto em si É ralo o whisky Vai ter um gosto Um pouco de cereal De malte Mas algo Como chama De graminha Cara Para um whisky de Highland Falta todo o impacto De Highland Aqui Não tem o impacto Mas é um whisky Que muita gente Que está começando A beber Whisky Vai gostar Para o pessoal Que está batendo papo Com amigos Servindo para os amigos Vão gostar É muito difícil Uma pessoa se engasgar Com este whisky Porque é muito fácil De beber E focando Na finalização Daquele gosto Que vai deixar No final Aquele gosto De malte Um pouquinho Amadeirado Aí muita gente Vai pensar Que whisky Legal Por causa Da finalização Mas um gosto Não tem muita coisa Não Vou aqui de novo Para ver se eu pego Mais alguma nota De gosto Porque não tem Muita coisa Aqui é É devagar Mas não é muito doce Whisky também Não Assim o 12 anos É bem mais doce Que esse aqui Bom Beber isso aqui Pessoal Saúde Olha O gosto em si É bem devagar Da segunda vez Fica mais apimentado Menos amadeirado E Muito nada Não Tem muita coisa Acontecendo aqui Não Agora o gosto Você vai ter que Sofrer aqui Para achar alguma nota No gosto Fica assim Pera aí Tem um pouco de cereal Tem um pouco de malte Um pouco de graminha É um whisky fácil De beber Whisky fácil De beber Errado Mas a finalização A finalização Até médio Não é uma finalização Curta não É uma finalização Média É um whisky Onde você vai gastar 65 dólares Vai ter idade definida Você vai chegar Com amigos Vai beber Seus amigos Que não conhecem Muito whisky Vão gostar Esse aqui seria um whisky Que eu poderia oferecer Para vários amigos Meus que não bebem Whisky E eles iriam gostar Mas Vamos ser sinceros Tem muito whisky Na casa de 40 dólares Que eu também Ofereceria Para meus amigos Eles também iriam gostar Aqui você vai pagar Um pouco mais 65 Por causa da idade Que é 16 anos Marca 16 anos Marca 16 anos Então você vai poder Mostrar para o seu amigo Olha Vou te oferecer Um whisky De 16 anos E Muita gente gosta disso Olha Não me ofereceu Um de 12 Não foi um de 10 Foi um de 16 anos E é isso 65 dólares Num whisky Que é mais ou menos Que o pessoal Que não conhece whisky Vai gostar O pessoal que bebe Bucanas Vai amar Olha só Se você bebe Bucanas Vai amar isso aqui Agora o pessoal Que bebe Outros whisky Como Balvene Não vai querer Beber isso aqui não Não estou nem Indo para Macalã Alanchel Se você beber Balvene Você não vai querer Beber isso aqui não Se você gosta De beber whisky Tufado Não É a verdade Pessoal Tem os links Na descrição Do meu canal De charutos Que eu convido Vocês a se inscreverem Tem o link Do meu facebook E instagram Para vocês também Me seguirem por lá No mais Um abraço forte Até a próxima Tchau